Após investigações, a Polícia Judiciária Civil aqui de Juara acabou estourando uma boca de fumo e fazendo a prisão de um traficante. Esse caso aconteceu no dia 17 de julho. E nós conversamos com o delegado de polícia responsável aqui por Juara, Dr. Jean Andrade, que falou a respeito desse trabalho da polícia e também sobre a prisão e apreensões de drogas e também de arma de fogo. A Polícia Civil de Juara já havia recebido várias denúncias que estavam ocorrendo no tráfico de drogas em uma residência da cidade e realizando inúmeras diligências, chegou-se ao suspeito, que é conhecido traficante de drogas da região. A partir disso começaram a fazer atividades de monitoramento da residência e atividades investigativas. Nesse monitoramento foi percebido um intenso fluxo de pessoas, de usuários de drogas saindo e entrando na casa. Ao abordar um desses usuários, ele estava ainda com uma porção de maconha no bolso. Essa usuária, que era mulher, falou que havia adquirido a droga no interior da residência. Foi então que os policiais adentraram a residência, porque havia elementos concretos que estavam ocorrendo tráfico ali. Ao adentrar a residência, foi encontrada uma quantidade de maconha, pasta base e cocaína e foi preso o suspeito e conduzido até a delegacia. Agora está à disposição da justiça para responder pelo crime de tráfico de drogas e porte de arma, pois foi encontrada também munição com o suspeito. Obrigado.